Onde eu tô apaixonado? Se for na dança Teu namorado quero ser Vontade louca antes de ter Apaixonado esse sou eu Teu coração precisa ser só meu Mostrar teu jeito bonito Pedindo pra ser conquistado Qualquer galvéria ter vindo Ao te ver já fica sonhado Meu Deus só fica sonhando Meu amor, venha pro meu jardim Meu coração vai sorrir E o amor vai nascer Vem pra mim Teu namorado quero ser Vontade louca antes de ter Apaixonado esse sou eu Teu coração precisa ser só meu Hoje eu tô apaixonado Hoje eu tô apaixonado Que no céu que no céu me apareceu Parece teu namorado contigo Quero ficar Pelas ruas que no céu me apareceu Pelas ruas andar de mãos Quero ser conquistado Qualquer galvéria ter vindo Qualquer galvéria ter vindo Mal te ver já fica sonhado Meu amor, venha pro meu amor Tenha pro meu jardim E é mais sucesso que chega Mil corações Já faz tanto tempo que saí da sua vida Sei o quanto eu errei E foi por isso que parti O mundo aqui de fora não me deu outra saída Você não sai do pensamento E hoje sei o tempo que perdi Mas confesso que eu tenho Tanto medo de voltar Veio de encontrar alguém Que está tomando meu lugar Não sei se ainda quer que eu volte É um risco que eu vou correr Se quer me dar mais uma chance O pedido quero te fazer Se ainda me ama Desce em meu coração Com o meu nome E desce no portão Se ainda me ama Hoje sou um prisioneiro Do que eu mesmo fiz A porta da prisão fechada E eu não vi a hora de sair Agora está com você A chave que eu perdi É um simples coração Desenhado te perdi Eu não podia esperar A hora de chegar E assim poder te ver Mas quando mais chegava perto Eu não sabia o certo O que ia acontecer De repente eu vi de longe É uma coisa que me fez chorar A surpresa foi tão grande Eu não podia acreditar Mil corações Meus corações Fechados no portão Com o meu nome Escritos com batom Mil corações Mil corações Fechados no portão Com o meu nome Escritos com batom Mil corações Abrão cancha Pro Rio Grande É mais sucesso que gera Mil corações Ar, maradina Copa e garadas Gríscai na sal Com o meu nome Desenvoi Com o meu nome E eu não conheço Repondo rimas Com o meu nome Bailada Recordar Mães alegres eu cantei na minha vida Que as tuas nossas não dá pra se enxergar Este balanço passa um rio grande em meus olhos Desço na norte, sinto o calor dos galacões Braseiro aceso, luz de vida do canteiro Rodas de mate que irmanam nossos periós Este compasso dá um poder balanço Minhas emissas, versos juntos lá Calpão meus tentos assar andeios e tranços E a broncança pro rio grande passar E a broncança pro rio grande passar Riscando asuaios, comendo o brago minha Riscando asuaios, comendo o brago minha Como em chaleira, sinto o canteiro a meia vida Nesta cultura que se expressa o dançar Neste balanço passa um rio grande em meus olhos Desço na norte, sinto o calor dos galacões Braseiro aceso, luz de vida do canteiro Rodas de mate que irmanam nossos periós Neste compasso dá um poder balanço Reminiscências, versos juntos no ar Calpão meus tentos assar andeios e tranços E a broncança pro rio grande passar E a broncança pro rio grande passar E a broncança pro rio grande passar Pouco de horario